Oi pessoal, hoje eu vou falar de um quadro que eu criei, o nome do quadro chama-se Perseguição Implacável daquele que nada sabe. O que significa isso? São pessoas que perseguem jogadores, que são incoerentes, então cada um que eleja o seu. Eu tenho um mais ou menos na minha cabeça que eu acompanho e eu fico observando. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O cara chega e diz o seguinte, não concordo que o time do Atlético é o melhor elenco que tem para disputar nas cabeças. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele começa a enumerar que o Prato só faz gol de pênalti, que o Cavalos é mais ou menos, que o Robinho ainda não engrenou, que o Patrick não joga nada, que o Leonardo Silva já está velho, que o Eraso não jogou no Flamengo nem no Grego. Então gente, como é que um cara pode falar isso e ao mesmo tempo dizer que o time do Atlético é um dos melhores elencos do país? Então esse tipo de incoerência e as vezes perseguições que se fazem em relação a determinados jogadores, como o Patrick, o mesmo é um, que sofre uma perseguição terrível, entendeu? E é o que tem menos culpa, no caso é ele. Então quando acontecer um caso desse, eu voltarei com o quadro perseguição implacável daquele que nada sabe. Porque normalmente quem faz isso, o cara entende pouco de futebol. Quando ele não entende o que está acontecendo com o clube, por que dos resultados negativos, simplesmente ele fala assim, ah, não tem padrão de jogo e assim por diante. Valeu, aquele abraço.